Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Canção Nova. Uma esperança em minha vida. Essa esperança tem um nome. Você sabe qual? Jesus. Jesus. É essa a esperança. Esse é o motor que nos move. Toda Canção Nova. E peço a Deus que seja esse motor que mova o seu coração, a sua vida hoje. Eu, Luzia Santiago, desejo a paz para você. Você que está aqui no rincão do meu Senhor. Graças a Deus, temos um grupo. Orante, intercessor. Posso dizer assim com toda simplicidade. Uma rede bem-te-vi de intercessão. Porque nós desejamos a paz para aqueles que estão em casa, nos seus trabalhos. Eu sei que na minha casa, a Helena, a Clara, a Neia, o Tiago, a Marglês, o Monsenhor. Tantas pessoas e aqui nos nossos departamentos e setores, desta chácara de Santa Cruz em Cachoeira Paulista. Mas nas nossas frentes de missão da Canção Nova, por outros lugares do nosso Brasil. E por onde nós estamos em outras nações. Nós cremos nessa esperança que é Jesus Cristo. E fazemos essa grande rede de intercessão. Por você, pela sua família. E é claro, você por nós. Eu dizia agora pouquinho, rezem pela Canção Nova. Ainda antes de nós entrarmos no ar. Eu louvava a Deus e com aqueles que estão conosco aqui no rincão do meu Senhor em Cachoeira Paulista. Pelos 33% que nós alcançamos, que alcançamos do projeto da Emia Almas. E vocês aplaudiram, não foi? Bendito seja o Senhor. Hoje que dia é do mês? 11. Isso, então nesse dia, nós já temos esses 33%. É um milagre. A Canção Nova é um milagre de cada dia. Como a nossa vida. Jesus tem nos ensinado. Cada dia, cada dia, basta o seu cuidado. Então nós vamos nessa fé. Nessa certeza. De que a nossa missão de evangelizar. De levar essa boa nova de Jesus Cristo a todos os corações. E de dia pra dia, vai ser levando o número daqueles que se abrem pra graça de Deus. Essa é a nossa missão. E nós agindo com todo destemor, com toda força, unidos. Nós vemos os milagres de Deus. Então Deus lhe pague nosso sócio. Você que já ajudou esse mês. Ontem, Eto e eu estávamos orando à noite. Nós sentamos na nossa cama e rezamos. Ele dorme bem mais cedo, oito, oito e meia. O Eto já está dormindo. Eu já sou mais noite avançada. Mas antes dele dormir, nós oramos. Ontem mesmo, por essa intenção. Ali no quarto, o Eto louvava a Deus pelos nossos sócios evangelizadores. E ainda dizia, por aqueles que contribuem com a canção nova que não sabemos. Mas que ajudam financeiramente para que possamos vencer essas barreiras para evangelizar. Deus é bom. Se por um lado a rede bem-divide intercessão está viva, orante uns pelos outros. Nós estamos nesse combate da oração. Na certeza de que se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? O povo de Deus. Sofremos, sofremos, sabemos disso. Você sofre, tem tribulações, tem dias que você diz. Será que eu vou aguentar, meu Deus? Deus diz, aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Quem fala isso? Padre Jonas, o Monsenhor. E ele fala nessa certeza, porque Deus o ensinou a acreditar, a confiar. E ele fala ensinando, como um pai espiritual, a nós. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. E do outro lado, está esse povo, um lado, um povo intercessor. Como eu dizia, a rede bem-divide intercessão. Que vai ali no combate da oração, aconteça o que acontecer o seu dia inteiro. Ele é sintonizado com o Senhor, com Cristo. É levado pela ação do Espírito Santo. Se deixa conduzir pelo Espírito. Por outro lado, é o nosso povo. Nós em ação, em ordem de batalha. Para que a canção nova continue a evangelizar com destemor. Contribuindo, ajudando. E assim, intercessão e ação. Ação e intercessão. Orar e trabalhar. Não é? Então é sobre isso que nós vamos orar hoje. Nessa certeza que o Senhor faz novas todas as coisas. Eu não acredito que Deus possa me renovar. Ou renovar tal pessoa. Acontecer isso. Acontecer aquilo. É uma promessa do Senhor. Eu faço novas todas as coisas. Quem é você para se questionar? Apenas acredite. Quem é você para não acreditar? Avance na sua fé. Ore. Trabalhe. E veja. E veja a minha obra. Eis que eu faço obra nova hoje, diz o Senhor. Foi isso que Ele colocou no meu coração. Eu digo isso para o Tiago Tomé. Que eu acabei de ficar sabendo que vai ser pai novamente. Sim, graças a Deus. Acho que essa notícia ainda não tinha corrido. Não, a gente ainda não tinha falado publicamente. É? Contei aqui entre famílias. Eu contei, mas você contou e eu não sabia que era. Mas que boa notícia, né? Vamos aplaudir a esse bebezinho já e lá já louvar a Deus, agradecer pela gestação da Edilane. Amém. Uma alegria estar aqui. Como a Luzia partilhava conosco, dessa obra de Deus que é a Canção Nova. Nós celebramos 40 anos de toda essa luta, né? De dia após dia, acreditar na providência divina. E de fato nós precisamos acreditar e proclamar isso. A Canção Nova é uma obra de Deus. Se assim não fosse, não teria como sobreviver 40 anos evangelizando graças à ajuda dos sócios, graças à ajuda das pessoas. A sua ajuda, você que está aqui, você que nos acompanha de casa. Porque acreditou nessa obra de evangelização, nessa obra de Deus que é a Canção Nova. Então, meu louvado seja a Deus pela Canção Nova, pela nossa vocação. Pela nossa sócia evangelizadora. Pela nossa vocação, você ia falando. Exato, porque Deus nos escolheu, nos atraiu a Canção Nova. Seja os que são consagrados ou seja os que são sócios. Deus nos atraiu. Tem outros que vão ser evangelizados de outra forma. Mas você que acompanha a Canção Nova, você que está aqui, foi atraído por essa obra de evangelização. Então, bendito seja a Deus pelo sim do Padre Jonas, pelo sim da Luzia, do Eto. Por esses que continuam, que perseveram. Muitas vezes a gente é fraco, nós temos nossas quedas, mas a perseverança, o permanecer, é um grande testemunho. Nós que continuamos em Deus, damos um lindo testemunho quando, mesmo em meio às nossas quedas, às nossas dificuldades e fraquezas, nos voltamos para Deus e conseguimos permanecer nesse Deus que, como a Luzia dizia, faz nova todas as coisas. É, e eu quero até dizer assim. Ontem foi um dia de muitas contrariedades. Vocês entenderam eu falar, muitas. Porque foram muitas contrariedades. E nesses dias, nesse ano, em que a Canção Nova completou, no dia 2 de fevereiro, 40 anos da comunidade Canção Nova. Quando o Padre Jonas chama os jovens. Lá em 1977, quem gostaria de dar um ano da sua vida para Deus? Viver em comunidade para evangelizar comigo, como estou fazendo com vocês? Tem gente que pergunta assim, Luzia, você deu o seu sim lá em 1977, começou a comunidade em 78. O que faz você perseverar até hoje? E ontem me veio a resposta. Beleza. Eu falo várias respostas, mas ontem foi uma resposta muito forte, assim. Vencendo as contrariedades. Contrariedades. A cada dia. Não foram 40 anos. Foi cada dia. Cada contrariedade. Cada situação que vem e que é um desafio. É um desafio, eu tiro até esse quê. É um desafio de eu dizer sim ao chamado. Sim a Cristo, sim ao chamado, sim ao carisma, sim ao fundador. Porque enquanto ele estiver vivo, ele é o fundador. Deus o instituiu assim, como ele disse um dia desses, com tanta simplicidade. Eu sou o carisma, porque o carisma está em potencial em mim. E o que me faz perseverar é essa graça que não vem nem de mim. Mas frente à contrariedade como de ontem, de tantas contrariedades, múltiplas, de várias formas. Eu estou aqui firme. Por quê? Porque Deus me dá a graça, o dom da fortaleza. Diga isso você também. Nós começamos a rezar agora sim. O que faz você permanecer nesse casamento tão problemático? Como eu ouvi uma senhora dizendo que além do marido beber, ele a violenta para a noite ela ceder ao sexo a ele. Não é fácil para uma mulher isso, meu Deus. O que faz? Você perceberá com esse filho que está dando tantas contrariedades. Na sua viúvez, você que ficou sozinha, como eu ouvi uma amiga essa semana dizer, eu perdi meus pais, eu perdi meu irmão, eu perdi o meu marido. Menina jovem, tenho quarenta e poucos anos, não tenho ninguém. E eu vim procurar a canção nova, porque é na canção nova que eu vejo a minha família. É perseverar. É esse dia a dia, o que faz você perseverar? A graça de Deus. O dom da fortaleza, o Espírito Santo do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que me leva a perseverar hoje? O que me leva a perseverar hoje, Espírito Santo? O que me leva a perseverar nessa contrariedade, nesse desafio, nesse pecado de alguém ou meu? Perdoai-me, Senhor. Misericórdia. Vamos falando com Deus. Ele está no meio de nós. Ele está aqui. É Jesus, o ressuscitado. Vai falando com Ele. Vai abrindo o seu coração. Se lhe falta fé, diga, Senhor, a minha fé é fraca. Aumenta a minha fé. Vem em socorro a minha fé. Vem em socorro a você. Nós estamos nesses dias em que Jesus chama Tomé para tocar na sua chaga, no seu peito, no seu coração. Tomé. Tomé, põe aqui a mão. Vem cá. Tomé desconfiado. Toca. E dele sai essa, talvez mais forte profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Eis-nos aqui, Jesus. Nosso Senhor e nosso Deus. Eis-nos aqui, Jesus. Vamos fazendo essa profissão de fé espontânea. A Deus que nos criou. A Jesus que morreu e ressuscitou por nós. Que viveu, morreu e ressuscitou por nós. Estará conosco até os confins do mundo. Ao Espírito Santo, nosso santificador, que faz novas todas as coisas, nosso advogado. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. É vida que brota. É vida que brota da vida. É fruto que cresce do amor, o amor vencerá. É vida que vence a morte. É vida que vem do Senhor. É vida que brota da vida. É fruto que cresce do amor. É vida que vence a morte. É vida que vem do Senhor. Oh, cante. Eis, eis que faço novas todas as coisas, que faço novas todas as coisas. Que faço novas todas as coisas Eis, que faço novas todas as coisas Que faço novas todas as coisas Que faço novas todas as coisas Eu hoje lhe dou vida nova Eu hoje lhe dou vida nova Renovo em ti o amor Lhe dou uma nova Te dou uma nova esperança Tudo que era velho passou Eu hoje lhe dou vida nova Renovo em ti o amor Te dou uma nova esperança Tudo que era velho passou Eis, que faço novas todas as coisas Que faço novas todas as coisas Que faço novas todas as coisas Cante assim Eis, que faço novas Eu faço novas Faço novas todas as coisas Que faço novas todas as coisas E você se pergunta na oração Ao Espírito Santo Que é luz Para nós Espírito Santo O que na minha vida Precisa ser renovado? Onde o que em mim Precisa de renovação Renovação do Espírito Santo a Deus É o que pedimos, Senhor Renovamos o Espírito Santo Assim Deixamos um tempo Para o Espírito Santo Agir em nós Falar dentro de nós Nós paramos Para ouvir o Senhor Claro Quando eu falo Paramos Pode ser que você Esteja guiando um carro Ou no hospital Tomando uma quimioterapia Ou Trabalhando Aí em casa Num computador Mas parar É parar Para escutar E Deus fala Deus fala comigo Deus fala com você Conosco Com o seu povo O Senhor diz assim E agora Aquele que te criou Jacó Aquele que te modelou Israel Não tenhas medo Não tenhas medo Que fui eu Quem te resgatou Chamei-te Pelo próprio nome Tu és Meu Se tiveres Que atravessar Pela água Contigo Eu estarei Qual for A inundação Ou andar Sobre o fogo Não te vais Queimar As chamas Não vão Atingir Você Pois Eu sou O Senhor O teu Deus O Santo De Israel O teu Forte Eis que estou Fazendo Coisas Novas Estão Surgindo Agora Agora E vós Não percebeis Sou eu O teu Senhor Não deveis Ficar Lembrando As coisas De outrora Nem é preciso Ter saudades Das coisas Do passado Eis que estou Fazendo Coisas Novas Estão Surgindo Agora E vós Não percebeis Diz o Senhor Está em Isaías Esta palavra Capítulo 43 Nós pedimos Que o Senhor Nos falasse Ele está Falando Agora E nós Tomamos Essa palavra E nós Meditamos Sobre ela Nós pedimos Que o Espírito Santo Nos convença Do amor De Deus Por nós Pelas decepções Pelos Desapontamentos Até quem sabe Pelas traições Pelas feridas Do passado Temos dificuldade De acreditar Que Deus Nos ama Até pelo que Nós fizemos Pela vida Fora Pelas nossas Ruindades Mas Deus Me ama Está aqui A palavra De Deus E não De homens Não é humana Esta palavra Mas de Deus Aquele Que te criou No ventre Da mãe A Edilene Está grávida O Senhor Está gerando Esta criança Como Nos gerou Um dia No ventre Da sua mãe Edilene Sua esposa Tomé Vamos Assumir A nossa fé Agora Não são Apenas As devoções Elas são Boas Mas nós Precisamos Nos nutrir Da palavra De Deus Porque até Mesmo Os santos Nutriram Da palavra De Deus Eu posso Ter devoção Por este Ou por aquele Santo Porque eles Seguiram Cristo Ouviram A voz De Deus Agora Que nós Diante Da palavra De Deus Somos Convidados A seguir A Cristo Jesus A Deus E dizer Eu creio Que esta palavra É para mim Hoje Mesmo que Tudo esteja Dizendo o contrário Na minha vida Aquele Aquele Que te Criou Jacó Aquele Que Te modelou Israel Não tenhas Medo Que fui eu Eu Senhor Teu Deus Quem Te resgatou Chamei-te Pelo Próprio Nome Tu és Meu Você é De quem Luzia Eu sou De Deus Fala isso Porque o Senhor Te chama Pelo Nome Eu sou De Deus Gerado Por quem Luzia Por Deus Por Deus Resgatado Por quem Por Jesus Cristo Então Por que Ter medo Se eu Te resgatei Aqui a cura Para o nosso Medo Você Que está Com tanto Medo Não tem Dormido Você Que está Com tanto Medo Porque Não acha Emprego Já está Entrando Em depressão Fora Depressão Em nome De Jesus Creia Deus É Pai Ele Não vai Te abandonar Ele Te resgata E Ele Vai Agir E vai Fazer O impossível Vendo 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 Você Correr Atrás Do Emprego Deus Não gosta De ver Seus Filhos Sentados De braços Cruzados Ele 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 nos Leva A luta E quando Vamos A luta O Senhor Abre as portas A canção nova Está aí Nós Nós estamos Aqui Você está Aqui Para dar Testemunho Dessa Verdade Porque Ele nos Chama Pelo Nome Na Cama Doente Ou Até Passando Por um Momento De traição Você Que está Traindo A sua Esposa Traindo Seus Filhos O Senhor Está te Dizendo Volta Ou você Que está Traindo O seu Marido Deus Ama Você Mas Ele Já Resgatou Você Pelo Seu Sangue Não Fique Escorregando Nos Seus Pecados Mas Venha Para Deus Porque O Senhor Está Dizendo Eu Tenho Poder De Fazer As Coisas Novas Esse Sentimento De Culpa Que Te Perturba Você Que Tem Assediado As Moças Você Não É Isso Está Dizendo O Senhor Meu Deus Está Me Vindo Essa Palavra Para Dizer Você Que Assedia As Moças Que Seja Pela Internet Que Seja Pelo Seu Comportamento De Trabalho E Sempre Aquela Malícia Própria Da Serpente De Satanás Você As Ilude Fazendo De Bonzinho Fazendo De Íntegro Ou Íntegra Porque Aqui É Deus Que Vê O Coração O Senhor Está Dizendo Você É Capaz De Sair Dessa Meu Filho Você É Capaz De Sair Dessa Dessa Loucura Dessa Fraqueza Porque Eu Tenho Poder De Tirar De Resgatar Você Mas Queira Ser Resgatado Eu Te Chamo Pelo Nome És Meu Eis Que Eu Faço Novas Todas As Coisas Como Está Aqui Sou Eu Que Falo Isso Diz O Senhor Não Há Homem Não É Palavra Humana Sou Eu O Teu Senhor Sou Eu Que Te Resgato Não Está Vendo Que Eu Sou Capaz De Fazer Tudo Novo Não Fica Olhando Para O Passado Isaías 43 18 Não Fica Lembrando Das Coisas Do Passado Outrora Até Amarrado Nos Ressentimentos Nas Mágoas Não Pare Nessas Coisas Saia Da Tentação Nem É Preciso Ter Saudade Das Coisas Do Passado E Aqui Eu Trago Um Testemunho Eu Sou Mineira Meus Pais São Mineiros Minha Família Toda Mineira E Como Nós Mineiros Não Sei Os Outras Estados Do Brasil Outras Regiões Mas Eu Vou Falar Da Minha Nós Somos Nossos Familiares Gostam De Poesia Gostam Da Daquele Sentimento Gostoso De Família Mas Também Nós Nos Apegamos Muito Ao Passado Nós Precisamos Ter Olhos Para Frente Deus Quer Nos Mostrar A Alegria De Hoje Numa Conversa Numa Festa Se Eu Estou Com Meus Familiares Meus Amigos Agora Falando De Você Podemos Ter Lembranças Boas Ou Dolorosas Mas Não Fiquemos Presos No Passado Vamos Viver A Alegria De Hoje Nós Não Estamos Aqui Juntos Digo Obrigada Senhor Porque Estamos Aqui Orando Juntos Obrigado Senhor Talvez Se Não Fosse Talvez Não Com Certeza O Evangelho A Graça De Deus Até A Canção Nova Os Meios De Comunicação Cristãos A gente Nunca Se Conhe Não Ia Se Conhecer Mas Eu Posso Olhar Nos Seus Olhos Agora Você No Meu E Dizer Que Bom Nós Estarmos Juntos Que Alegria Como É Bons Irmãos Viverem Juntos Então Não Vamos Ficar Tanto Nas Coisas Positivas Até Negativas Ou Positivas Lá Vivendo O Passado O Tempo Passa Vamos Curtir O Agora Diz O Senhor Vamos Curtir O Agora Porque Agora Que Eu Faço Obra Nova Não Fique Preocupado Com Amanhã Também Porque Eis Que Estou Fazendo Coisas Novas Coisas Novas Estão Surgindo Agora Você Não Está Percebendo Oremos Oremos Irmãos Oremos Senhor Nós Gostaríamos De Ter Todo Esse Tempo Agora Para Louvar Bem Dizer Mas Levanta Nos Como Um Povo Que Intercede Mas Como Um Povo Que Louva Senhor Que Crê Na Sua Palavra E Professa A Esperança A Santidade Na Vida Na Alegria De Ser De Cristo Obrigada Senhor Louvemos Irmãos Nós Possamos Romper Com Todo Medo Livra Nos Senhor Do Medo É Uma Das Ordens Mais Recorrentes Na Palavra De Deus Não Tenhas Medo Sim Senhor Que O Medo Seja Rompido De Nossas Vidas Pela Ação Do Teu Espírito Santo Pela Tua Presença Nós Estamos Em Páscoa É Ressurreição E Do Alto Céu De Onde Estás A Direita Do Pai Nos Envia O Espírito Santo E É Esse Espírito Santo Que Rompe Em Nós O Medo O Medo Que Nos Aflige Que Nos Paralisa Que Nos Freia Que Nos Faz Diante Dos Problemas Retroceder E Não Vencê-los Que Nos Faz Diante Das Dificuldades Piorá-las E Não Melhorá-las Livra-nos Senhor Do Medo Livra-nos Senhor Porque Tenho Medo Se Nada É Impossível Para Ti Porque Tenho Medo Se Nada É Impossível Para Ti Porque Tenho Medo Se Nada É Impossível Para Ti Porque tenho medo Se nada é impossível para ti Nada é impossível Nada é impossível para ti Nada, nada é impossível para ti Nada, nada é impossível para ti Nada, nada é impossível para ti Porque tenho medo Se nada é impossível para ti Porque tenho medo Se nada é impossível para ti Porque tenho medo Se nada é impossível para ti Porque tenho medo Se nada é impossível para ti nada, nada é impossível para Ti, nada é impossível para Ti Senhor, nada é impossível para Ti, nada, nada é impossível para Ti. Deus te chama agora a uma atitude, eu convido você que está aqui no rincão do meu Senhor, fique de pé e vá proclamando na sua vida que nada é impossível a Deus, rompa com medo, você que nos acompanha de casa, do trabalho, onde quer que você esteja, tenha um ato agora, de tomar posse da ação de Deus e de romper com medo, se é possível eu ergo seus braços, se não é possível em seu coração, em seu pensamento, diga Senhor eu rompo com medo, porque és Tua minha confiança, eu rompo Senhor com todo o medo, porque Tu és o meu Senhor, que me gerou, que cuida de mim e que me salva, não vou ter medo Senhor, porque minha confiança está em Vós, amém, amém, amém Senhor, eu tenho essa palavra para nós aqui, confirmando a nossa oração, vamos ainda continuar orando, mas escute, esta palavra do nosso Papa, é preciso partir sempre, desse ponto firme, não tenhais medo, não tenhais medo, Deus me trata com misericórdia, Deus me tratou com misericórdia, não foi a oração inspirada que o Senhor colocou nos meus lábios, Deus, quando na oração eu disse que o Senhor, Ele quer tirar você desse escorregão, dessa sua fraqueza, e para Deus nada é impossível, não fico olhando o passado, porque Deus me tratou com misericórdia, diga com fé isso, é uma oração forte, para vencer a tentação, a tentação que te acusa, que faz você se auto acusar, mas ao mesmo tempo faz com que as pessoas lancem sobre nós, os nossos erros, sim, o Senhor é Deus e não homem, Ele tem o poder de perdoar, Ele me tratou com misericórdia, esta é a chave para que eu me torne colaborador de Deus, diga com fé, esta é a chave, para que eu me torne colaborador de Deus, confiar, acreditar, ficar firme, que Deus me trata com misericórdia, o Senhor me tratou com misericórdia, A misericórdia abre a esperança, cria a esperança e se nutre de esperança, nós somos o povo da esperança, Nós somos o povo da esperança, nós somos o povo da esperança, e pense nas pessoas da sua casa, cada uma delas, até aquelas que você, que vem na sua lembrança nesse momento, nós pensamos no nosso Brasil, no nosso povo, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, em cada recanto, na roça, nas praias, nos sertões do nosso Brasil, nas grandes cidades, nas pequenininhas, nas praças, nas estradas, nas comunidades rurais, nas comunidades ribeirinhas, nas comunidades do Rio de Janeiro, nos morros do Rio de Janeiro, mas também, de toda São Paulo, e aí vai por todos os estados do nosso Brasil, é aí que se instala a misericórdia do Senhor, é aí que a esperança brota, porque Deus está fazendo coisas novas, eu confio que para Deus nada é impossível, de levantar um povo novo, de levantar uma raça nova, de levantar homens e mulheres novos, para governar esse país, para levar esse país em frente, tão rico, na sua natureza, nos seus minerais, no seu povo, eu creio Senhor, nós cremos, e cremos, e cremos que Deus amou o mundo, a ponto de dar Jesus Cristo, seu Filho, que jamais abandona alguém, Jesus não me abandonará jamais, o Senhor não abandonará o seu povo, o seu amor estará sempre ali, próximo, maior e mais fiel, do que qualquer abandono que eu tenha tido, ou que nós tenhamos tido na nossa existência, e nós, como colaboradores de Deus, como missionários da misericórdia, somos chamados, a ser intérpretes, e testemunhas, desse amor, diga com fé, eu quero ser testemunha do amor de Deus, eu quero ser testemunha do amor de Deus, com atitudes novas, porque meu coração é renovado pelo Espírito Santo, com mente nova, porque o Senhor me dá a sua mente, a mente de Cristo, com passos novos, andar novos, porque o meu caminho é Jesus, o Senhor implanta em mim hoje a esperança, porque o que passou, está na misericórdia de Deus, o hoje está em Deus, eu estou em Deus, e o futuro, pertence ao Senhor, pertence ao Senhor, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Porque do Senhor é a glória, a honra, o louvor, e a adoração, para sempre, amém. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, amém. Vamos aplaudir o Senhor, a graça, a criatura nova que está aí, do seu ladinho, você pode olhar para ela, passado já se foi, o Senhor nos resgatou, Ele está conosco, é vida nova, é vida nova, para sempre, amém. e na alegria de celebrarmos essa esperança no Espírito de Deus, quero aproveitar também para fazer, para falar dos nossos produtos de evangelização, e eu costumo falar deles da seguinte forma, como a gente vive um momento aqui ao vivo, com as pessoas rezando, aqui na Canção Nova, a forma de continuar essa experiência na nossa casa, muitas vezes é através de um produto de evangelização, é de uma canção, é de um CD, é de um livro, então eu quero com muita alegria falar dessa experiência que o Espírito Santo quer continuar em nós, a partir desse CD, Canções ao Espírito Santo, que tem por exemplo, Espírito Santo, vim de orar em mim, eu gravei essa canção, temos, Vem Espírito Santo, vem enchar no Senhor, tem tantas canções lindas, CD, Canções ao Espírito Santo, gente, é maravilhoso, é maravilhoso, todos os cantores da Canção Nova, graças a Deus, Rogerinha, Salete Ferreira, Juliano de Paula, são canções ao Espírito Santo para todos os tempos, exatamente, porque ele quer renovar a face da terra, fala de nós hoje, da nossa oração, fala de nós, exato, e a gente vai se aproximando cada vez mais desse Pentecostes, que nós vamos celebrar, então vale a pena, desde já, começar a cantar essas canções, e experimentar, viver essa experiência, do Espírito que nos fecunda e nos conduz, e tem uma participação especial, do Valmir Alencar, também, que é uma, maravilha, preciosidade, e enquanto o Tiago falava, me vinha ao coração, a inspiração do Padre Jonas, exato, todo o meio de comunicação, Canção Nova, também o Davi, é para que as pessoas, que faziam os encontros, tivessem continuamente, Deus em suas vidas, faziam, que fazem, e farão, então naquele tempo, faziam o encontro, e o Padre ficava preocupado, e agora? Então os meios de comunicação, continuam essa evangelação, na vida das pessoas, hoje nós rezamos aqui, no Amor Vencerá, muitas pessoas são alcançadas, e se continua esse processo, através dos meios de comunicação, dos produtos, eu nessa oração, eu confesso, que eu fui profundamente tocada, amém, principalmente, quando o Senhor falou, eu te chamo pelo nome, eu te conheço, porque quando alguém conhece a gente, a gente lembra o nome dela, não é mesmo? Eu conheço a pessoa, eu lembro, às vezes dá até aquele branquinho assim, próprio da idade, mas a gente já lembra, logo, logo, e se alguém, se a gente não lembra, ou se é filho de tal fulano, porque a gente lembra, graças a Deus, mas aqui nós vamos ter uma grande alegria, nesses dias próximos, faltam 12 dias, para um grande acontecimento, na canção nova, e eu vou dizer, na igreja, amém, porque teremos novos sacerdotes aí, conta um pouquinho para nós, louvado seja Deus, então, no próximo dia 22 de abril, às três horas da tarde, eu, diácono Joaquim, diácono Welleson, diácono Gilmar, seremos ordenados sacerdotes, aqui no santuário do Pai das Misericórdias, fruto da misericórdia, fruto do carisma, canção nova, para a igreja, de todos os sócios, que nos ajudam, louvado seja Deus, amém, amém, presente para o Monsenhor, de 40 anos, de comunidade, para nós, bendito seja Deus, teremos aqui, mais um sacerdote, né, e, com ele, mais dois diáconos, que celebraremos, toda essa celebração, maravilhosa, com Dom Beni, Dom Beni, no santuário do Pai das Misericórdias, amém, amém, viu gente, jovens, para que, o mundo seja renovado, os jovens estão dizendo sim, eu lá atrás disse o meu sim, o Joaquim disse o seu sim, sendo sacerdote, o Tomé, o seu sim, um homem casado, uma filhinha, já vai ter mais um, se Deus quiser, o sapo, e cada um de nós aqui, atrás dos bastidores, e você, né, para que esse mundo seja renovado, nós confiamos, nessa ação do Espírito Santo, todos os momentos, que mais temos aí, para mostrar aqui, antes da bênção. Após essa experiência de Páscoa também, no seu livro aí, Eu Vi o Senhor, né, como... Ah, o livro Eu Vi o Senhor, eu até ia dizer mesmo, dele antes de falar do CD, depois do CD, esse livro, talvez muitos já conheçam, mas é uma edição renovada, porque Ele chama Eu Vi o Senhor, o nome dEle, você pode ver que é um túmulo, vazio, e a luz resplandecente, porque eu falo aqui, do que Deus fez na minha vida, e vou testemunhando, e de forma de uma linguagem, bem simples, para que todos entendam, todos os leitores, as maravilhas, que o Senhor faz, como fez na vida de Maria Madalena, quando ela sai correndo, é isso que aconteceu comigo, e acontece, está acontecendo. Assim como as mulheres testemunharam, para a humanidade, que o seu público está vazio, e Eu Vi o Senhor, você também. Eu Vi o Senhor, mas aqui o primeiro capítulo, já é sobre Maria Madalena, eu falo sobre ela na minha vida, o que ela fez com essa exclamação, Eu Vi o Senhor, é bem dentro da vida de Maria Madalena, e aqui, eu quero falar sobre, este CD, é uma oração de cura e libertação, sobre o sangue de Jesus, clamando o sangue de Jesus, sobre as nossas casas, é algo urgente, urgentíssimo, que nós oremos pelas nossas casas, eu tenho água benta lá em casa, e eu digo, eu jogo na minha cama, eu jogo nos nossos ambientes, eu mesmo, como leiga, é benta, eu vou lá, e vou falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vou orando, e o Eto faz comigo, porque nós temos que fazer continuamente, essa purificação da nossa casa, pelo poder de Cristo, em nome de Jesus, porque nós somos também, nós temos autoridade de cristão, para orar sobre a nossa família, a nossa casa, então, adquira, clamando o sangue de Jesus, sobre as nossas casas, e eu quero aqui, enfatizar o nosso porta a porta, com os produtos do Davi, departamento de audiovisuais, é um celeiro, você pode encontrar na sua cidade, ou você pode entrar em contato conosco, via a loja, o endereço, loja.cancionova.com, esse endereço eletrônico, e tornar-se um sócio, da Canção Nova, não sei se você é um sócio, evangelizador conosco, mas, se não é, você que é pelo débito automático, eu quero fazer um pedido, dá para você subir mais um pouquinho? Tornar-se um sócio, você já é sócio fiel, quem sabe você ajuda com 30, 50 reais, ajude com 55, já vai fazer a diferença, ou ajude com 35, ou 40, aumenta um pouquinho, porque as coisas também, vão ficando, tem alguém falando que, uma pessoa, de blusinha amarela aqui, aumentou, fale bem rapidinho, que nós estamos no final, olha, ela está dizendo que, recebeu a notícia, rezando o texto da misericórdia, que se aposentou, graças, e aumentar, a sua contribuição, então vai aumentar, então Deus lhe pague, foi providencial, eu falar isso também, então aqueles que são do sócio, já sócios, os evangelizadores, fiéis, aumenta um pouquinho, se não puder, seja fiel, a sua fidelidade, é que, mantém o dia a dia, do sistema Canção Nova, de comunicação, mas podendo, sócio, pelo débito, automático, aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, e eu já quero agradecer, e você não é sócio, está aqui, você tem ali, Clube da Evangelização, bem à minha direita, procure, faça sua inscrição, e o pedido é, seja um sócio fiel, porque o pouco, com Deus, é muito, Deus lhe pague, vamos, aqui, a benção final, ponha todas as pessoas, que você quer orar, essa intenção sua, de confiar, que o Senhor, está renovando, a sua vida, essa certeza, que o Senhor, lhe chama, pelo nome, você é dele, você, é de Deus, e que Ele, tem o poder, de renovar, todas as coisas, sobre todas as intenções, apresentadas, a fim de que, o Senhor, rompa com todo o medo, chame pelo nome, e transforme as vidas, peçamos, peçamos sobre nós, sobre as intenções, que encontramos, você que se encontra, envolvido, envolvida pelo medo, que nesta benção, que neste momento, a graça e a ação, do Espírito Santo, te alcance, rompendo com este medo, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Tudo da Canção Nova, em um só lugar, Canção Nova Play.